O nosso programa é patrocinado por Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Márcio, ótica e joalheria, aqui você encontra qualidade e confiança. Uida Energia Solar, adquira seu sistema a preço justo. Grupo Alquimia, qualidade, cuidado e atenção no pós-obra. Cetekai Juí, o maior clube de tiro da região, agora com a Arena Arsoft. Sabor da Serra Pizzaria, um lugar para viver momentos inesquecíveis. Estamos começando então a segunda temporada do nosso podcast Nosso Papo É. Em primeiro lugar, agradecendo a audiência dos programas pilotos que nós realizamos no final do ano passado, que foram um sucesso absoluto. Nós conseguimos alcançar a marca de mais de 50 mil visualizações em seis programas exibidos no YouTube. No YouTube não é fácil conseguir essa visualização. Então a gente teve um sucesso absurdo, encantador. E nós agradecemos a todos vocês que nos prestigiaram com essa audiência. Isso sem falar no Instagram, nossos cortes aí viralizaram com centenas e centenas de milhares de visualizações. O que foi muito legal e muito bacana para nós. Isso nos deu força, nos deu coragem para implementar a segunda temporada, vir aqui novamente. Trazer para vocês muita conversa, muita história bacana. Trazer para vocês um momento aí durante a semana para a gente ouvir boas histórias. Para a gente se inspirar em boas histórias, em bons empresários, enfim. Então a gente está muito feliz em lançar aqui essa segunda temporada do nosso podcast Nosso Papo É com muita alegria. E nosso primeiro entrevistado, você vai ver na sequência quem é ele. Então antes disso, eu quero dar o recadinho do Senac Juí. Você está pensando em trabalhar na área de saúde? Você está pensando em ajudar a salvar vidas? Então faça já sua matrícula no curso técnico de enfermagem do Senac Juí. No Senac Juí as aulas são totalmente práticas. Tem foco na prática, o que já é um diferencial. Além disso, você tem as melhores condições de pagamento, descontos exclusivos agora para 2024. E você consegue, a partir dessa qualidade e da segurança que o Senac te oferece, garantir uma rápida inserção no mercado de trabalho. O Senac é a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Procure as redes sociais e se inscreva no técnico em enfermagem do Senac, o melhor curso da região. Márcio, ótica e joalheria. Aqui você encontra qualidade, garantia e confiança na adaptação para fazer seu óculos. E olha só, o Márcio está com uma promoção incrível. Nesse mês, agora de volta às aulas, a promoção imperdível é a seguinte. Óculos completo com lente monofocal, filtro azul por apenas 10x de R$ 29,90. Não é pegadinha, 10x de R$ 29,90. Márcio, ótica sempre oferecendo a todos os seus clientes as melhores lentes para os seus olhos. Lá na Márcio, ótica, você pode também marcar consulta com infinitos, com inúmeros oftalmologistas a preço de tarifa social por R$ 150,00. Então é um lugar onde você vai, encontra qualidade, encontra o melhor atendimento da cidade, consegue marcar inclusive a sua consulta e consegue aí ter um atendimento diferenciado. Acompanhe as redes sociais e fica por dentro de todas as informações, de todas as promoções do Márcio, ótica e joalheria. De cada R$ 199 incomoda, mas eu te prometo que essa aqui não vai ter trazido outro de cabeça, sabe por quê? Olha só, essa Amarok era de um amigo meu há quase 3 anos, tá? Camionete de procedência, camionete que nunca ligou luzinha no painel, certo? Camionete de fundamento, Amarok 2018, uma Highline 2.0 4x4, calçada de pneu. Camionete é maravilhosa, tá? Tchê, olha, isso aqui é que nem mulher bonita, tá? E a bonita vai te incomodar, mas vale a pena. E você já deve ter visto com quem a gente vai falar hoje, né? Vamos falar de carro, vamos falar de história bonita, história bacana, história legal e bom humor. Estamos aqui então com o Bressan da Bressan Veículos, seja bem-vindo Bressan. Obrigado, irmão. Que legal, vamos ter uma conversa legal, vamos contar um pouquinho como é que foi essa ideia de aliar a venda de carro com bom humor, com credibilidade, com confiança e é um sucesso absurdo. Bressan, começou em Carazinho 10 anos, trabalhou na Fiat em Carazinho, veio pra Ijuí, começou a trabalhar em casa lá, vendendo carro em casa com outros empregos, até que brilhou a ideia de montar uma concessionária e uma concessionária diferente de todas as outras. Como é que foi essa história? Conta pra nós esse começo. Exatamente, meu irmão. Eu trabalhava em Carazinho, né? Conforme se falou, trabalhei por quase 10 anos dentro dessa concessionária e antes disso, eu criança já, eu já via o desejo em mim de trabalhar com carro, né? E não simplesmente vender carro, mas vender carros diferenciados, né? Eu tenho essa coisa dentro de mim de sempre ter uns projetos únicos, né? Carro rebaixado, carro diferenciado do mercado, né? Eu lembro que eu quando tinha 8, 9 anos de idade, eu ganhei do meu pai um carrinho de pedalar, de ferro, do tamanho de uma bicicleta grande, mais ou menos, 4 rodas, né? Eu ganhei num dia quem fazia, dos presidiários lá de Blumenau, no outro eu já mandei cortar, botei roda maior, eu tinha um vizinho que era eletricista, mandei colocar uma bateria, um som, cara, era aquele carrinho... Turbinou o carrinho. É, que eu andava pela cidade, incomodava carazinho com 8 anos de idade, empinava, andava de lado, tipo, era de tudo, né? Então ali eu vi o desejo que eu tinha de fazer algo diferente, né? Ó, eu quero customizar o meu carro, eu quero fazer diferente do restante, né? E posso te contar como é que foi que eu entrei na concessionária ali? Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, né? E aí eu andava com aquele carrinho pra cima e pra baixo, na cidade toda, né? E um dia eu cheguei na concessionária da Fiat, se chama Marina Veículos, né? De carazinho. E encostei meu carrinho e fui tomar um cafezinho lá, né? E aí o dono da concessionária tava escorado na porta, olhou, viu o carrinho e me disse, e esse carrinho aí? E eu prontamente disse, é pra venda. Imagina, 8, 9 anos, né? É pra venda. E ele, sério, ele me deu atenção, né? Eu falei, sim, ele é diferente, olha, ele tem som, ele tem pisca, ele tem farol, ele tem os pneus de borracha que, quando vieram, não era mais confortável pra andar. Então, dei toda uma explicação a respeito do carrinho, né? E ele ficou admirado com aquilo, uma criança já tendo essa vontade de vender, né? De explicar e tudo mais, ele disse, um dia eu vou te dar emprego e tu vai ser meu vendedor aqui dentro da concessionária. Coitado desse homem. A partir daquele dia eu nunca mais deixei ele em paz, né? Só que, claro, eu era muito novo, então saí dali, voltava cada 2, 3 dias, e aí, seu Osmar Lamonato, já posso trabalhar? Não, ainda não, isso ainda é uma criança. Com 11 anos entrei na Gibacar, uma oficina mecânica, trabalhando de mecânico, né? Minha mãe comprou um macacão de mecânico pra mim, e eu prontamente ia lá, trabalhei por 2 anos e meio, de mecânico, onde o dono era uma oficina pequena, ele me ajudou muito, sabe? Como pessoa, como profissional, né? Era uma criança, mas já aprendendo sobre carro. E aí, logo depois, eu entrei como vendedor lá na concessionária, e criança já vendia carros, né? Começou cedo essa paixão por carros, então. Cedo. E que legal, que a tua mãe investiu nisso, comprou um macacão, te incentivou a começar a trabalhar desde cedo, né? É verdade, é verdade. E de lá pra cá, então, tu veio pra Igim em 2014, né? Isso mesmo. Começou a trabalhar em outras áreas, mas também vendia carro também, sempre o carro teve na tua vida. Isso, exatamente. O carro, nunca abandonei ele, né? Eu trabalhava em outro ramo, fiquei 6 anos gerente de um outro ramo, porém, tinha os carros pra vender, deixava nas lojas de amigo, anunciava no Marte Place, né? Claro. E ia vendendo, ia vendendo. E chegou um momento que eu disse, não, peraí, eu tenho que fazer diferente, né? Então, fui pro banco, fui pra um amigo que me ajudou muito, me injetou dinheiro financeiramente. Claro, pra começar sempre é difícil, né? Me emprestou a juro ali, e eu sempre muito certinho, pagando pra ele e tal, coloquei esse dinheiro em carros e comecei. Tudo online? Tudo online. Aí chegou um momento que eu não trabalhei mais, né? No comércio, e sim em casa, né? Eu criei a minha logo, a minha empresa, a Bressan Veículos, a mesma logo que é hoje, né? E trabalhava em casa. Então, comecei a fazer alguns cursos de vendas online, né? Aonde eu comecei a entender, não, não é o Daniel Bressan, vendedor de carro. O Daniel precisa ter uma loja online, né? Então, aí eu investi nesse ponto aí, e comecei com anúncios patrocinados, né? Fiz um Instagram, e comecei a vender carro de casa mesmo. Claro, mas uma coisa que me chama a atenção é que a tua paixão por carro não é por vender carro, é pelo carro em si, porque tu se preocupava em modificar o carro, em melhorar ele, em trazer coisas novas, desde o carrinho de criança que tu tinha, até os primeiros carros que tu vendia, né? Então, é uma paixão que vem não só por vender carro, mas por estar envolvido nesse meio, né? Com certeza. E isso que você acabou de falar agora é algo que eu vejo quando eu vou avaliar um carro, né? Sim. Se você me ligar hoje, Bressan, tem um carro pra te vender. Você vê que eu anuncio, às vezes, carro, eu compro, né? Quando eu vou comprar esse carro, eu não compro um carro pensando em você. Eu compro um carro pensando em mim. Será que eu ia gostar desse carro? Sim. Será que tem a qualidade o suficiente pra me trazer um conforto? Não vai me trazer problema, dor de cabeça? Será que eu compraria esse carro? Entende? Então, a minha avaliação é sempre em cima disso, né? Procuro sempre qualidade, um carro de procedência, um carro que não vai trazer dor de cabeça pro meu cliente. Claro. A gente tá muito acostumado com aquele vendedor de carro no tempo antigo, né? Lá dos anos 80, 90, né? Que o cara, não, eu vou te vender um carro de professor. Aquele carro assim, ó. Única dona, garanto pra ti que... Aí dá dois meses o carro foi, né? É, foi. Então, é um trabalho que é diferente que vocês fazem lá, que é um trabalho que sim, nós vamos falar daqui a pouco da parte do humor, que é o que destaca, mas tem toda uma parte de credibilidade de quem conhece o que tá vendendo e de que tem o cuidado de ter um produto lá pra venda que tenha qualidade, que tenha garantia, enfim, né? Isso mesmo. Você tem uma rede de parceiros que trabalha contigo nessa questão de manutenção dos carros, enfim... Tem, tem, e não é pouco, né? É bastante gente envolvida, né? Pra acontecer todo esse processo, desde eu comprar o carro até chegar no cliente final prontinho, bonitinho, cheirosinho, que nem eu digo, é bastante coisa pra fazer, né? A gente compra um carro, primeiro processo, ah, vai pra oficina revisar todo ele, né? Óbvio que eu não boto todas as peças novas, né? Claro. Não é chegar lá, troca tudo, né? Renova todo o carro. Não, é um carro usado, né? Então, o que tá ruim, a gente troca, né? O que tiver meia boca, né? A gente troca, coloca novo, peças novas com garantia, né? E o que tá bom, mantém, correto? Depois disso vai pra estética, a gente desmonta todo o carro, a gente faz um processo de espelhamento, vitrificação de pintura, né? Então, deixa o carro prontinho, né? É pegar, abastecer e andar. Claro. Hoje em dia, a parte de venda de carro, né? Na experiência que tu tem todos esses anos aí, trabalhando com isso. O digital mudou um pouco a forma de vender carro, né? As pessoas iam muito na concessionária, olhar, testar. Hoje o digital chama a pessoa pra ela ir lá olhar, né? Porque o mercado, ele tá muito amplo. Vai olhar, revenda de carro em Ijuí tem infinitas, né? Na região tem infinitas, mas aquela que chama atenção é onde a pessoa vai e sente a vontade de ir lá ver o carro dela, né? Com certeza. E hoje a nossa vida é o digital, né? É até ruim uma parte a gente falar, porque hoje quando a gente chega em casa, 6 horas da tarde, numa família de 3 pessoas, né? Marido, esposa e filho. Tá ali presencialmente, mas cada um no telefone. A realidade é essa, infelizmente, né? Às vezes o filho do quarto pergunta se a janta tá pronta. Exatamente. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, no grupo da família, né? Então, o que que acontece? Hoje tudo gira em torno da internet. Então, a loja ou o comércio, vamos dizer assim, que achar que a internet não é importante, tá quebrado. Infelizmente, ele vai se dar mal. E a Bressan Veículos em Juiz, ela completou um ano, a loja física completou um ano agora no mês passado, em janeiro, né? No mês passado, em janeiro, exato. Onde que te deu esse estalo, esse brilho de partir com força pro digital e fazer disso uma diferença pro teu negócio? Como que tu teve essa ideia? Chegou a fazer algum curso? Chegou a se inspirar em alguém pra poder trabalhar nisso? Porque hoje, de todas as revendas de juiz, a que faz o trabalho digital mais forte, pelo menos o que a gente acompanha é o teu. Tu tá com quase 80 mil seguidores no Instagram e com um ano de empresa, né? Sim. E 80 mil reais, né? Exatamente. Porque hoje tem muita gente que compra seguidor, né? Eu nunca comprei um seguidor. E eu sou muito grato a isso, né? Eu sempre digo aos meus seguidores, porque se a Bressan Veículos tá bem, é porque o meu seguidor me permite isso, né? É pela confiança, pela credibilidade que o seguidor me traz. Aonde eu vi que eu precisava investir no digital? Quando eu tava vendendo carro em casa, porque o meu ponto não era um ponto de comércio, né? Não ia até você, tu tinha que ir até a pessoa. Não, não, era a minha casa, né? Então, eu precisava onde? Na internet, né? Precisava buscar essas pessoas da internet. Então, ali eu investi forte. Mas quando eu vi que, pô, tá dando muito certo, eu não vou ficar mais em casa, eu preciso de um ponto comercial também, pra dar mais credibilidade pro meu cliente, pra poder guardar mais carros, né? Até porque dentro de casa eu conseguia ali guardar 13 carros. Hoje eu consigo quase 30, né? Ter um ponto comercial, né? Eu precisava partir pra área de financiamentos também. Eu precisava trabalhar com mais bancos, né? Hoje eu trabalho com 7 bancos, né? Com juros muito bons, só que os bancos não me davam credibilidade por eu não ter uma loja física. Claro. Né? Ah, o cara trabalha em casa, não que isso seja ruim, mas quer dizer, não confiavam o suficiente pra mim trabalhar com eles, entende? Então, esses passos eu tive que dar pra poder alavancar, né? Abressar veículos também. Poder fazer o negócio crescer. Com certeza. Hoje tu tá com 4 colaboradores trabalhando contigo diretamente lá. É, eu e mais 3, exatamente. Tu e mais 3. É, tem uma moça que ajuda nós na parte financeira, né? Passa financiamento e tudo mais. Tem o Gabriel que ajuda na parte estética dos carros, cuida da limpeza da loja, né? Leva no mecânico, traz do chapeador e tudo assim. E o César é o meu braço direito, o Cezinha, né? Claro. Que ele é o meu vendedor. Tá sempre nos vídeos, Cezinha. Sempre nos vídeos. É o meu câmera-mei, é o cara que tá sempre me filmando, o cara que me apoia muito, né? E sempre entra nas minhas loucuras, né? Eu sempre digo, ele é muito importante na minha vida. Porque se eu estivesse com um cara que não fosse parceiro do meu lado, eu ia dizer, ô Cezinha, cara, me filma pintando um carro de rolinho? Pô, velho. Tá louco. Pintar um carro de rolinho? Quem sabe ele ia ir, mas já ia me jogar um balde de água fria. Claro. E ele, vamos, vamos. Sabe aquele cara parceiro? Vamos, tá aqui. Vai lá, Brasileiro. Tô junto. Tá comigo, sabe? Então é um cara que me ajuda muito, né? Então ele é o meu vendedor, ele que faz todo o processo de venda. Não todas, né? Algumas vendas é eu que faço, outras são ele. Mas na parte de vendas é eu e o Cezinha. Claro. Falando dos vídeos, eu acho que essa foi uma das coisas, das armas que tu usou pra chamar atenção pro teu negócio. E vem te destacando cada vez mais nisso, né? Então tem alguns vídeos que eu marquei aqui que são aqueles que eu achei muito top. E eu vou, nós vamos mostrar agora pra quem ainda não teve o privilégio de ver. Pode assistir agora aqui conosco. E se quiser ver um pouco mais, o Instagram? Arroba Bressan Veículos e Juizinhos. Isso aí. Lá vai ter um, olha, vai ter muito conteúdo sobre carro, conteúdo, credibilidade, mas também vai ter muito humor que envolve o negócio e que faz o negócio ser diferente. Isso aí. Primeiro vídeo que eu marquei aqui, nós vamos ver agora, é o do cruze com teto solar. Esse que eu achei fantástico, dá uma olhadinha no vídeo aí. Vamos lá. Faz tempo que esse cruze tá aí, né, Danilo? Fazer e fala. Eu ratinho na hora de comprar. Tinha que comprar da LTZ, né? Se eu não vende, sem teto não vai. Buenas, meu roqueiro. Como é que tá? Ô, meu patrão, como é que você tá, cara? Tudo bem, e você, irmão? Eu tô procurando um cruze, mas quem tem LTZ, cara? Porque eu quero teto, tá? Tu acha que consegue providenciar algo pra mim, uma coisinha assim? Ah, porque é teto. Tem que ter teto, né? Tem que ser elgifre. Cara, tá pra entrar amanhã de manhã um cruze LTZ igual esse aqui com teto. Consegue passar amanhã às oito? Tá, amanhã às oito e meia, nove horas, tô aí. Tem que ter um cruze que tem o que ser. E o meu amigo, tira uma dúvida Como é que eu abro o teto ouro? Ah, e esse vídeo aí, como é que foi? Vendeu o Cruze com o teto solar? Vendeu o Cruze Lógico que era uma brincadeira Que a gente fez Mas o Cruze LTZ com o teto solar É um carro muito procurado, né? Então é um carro, o LT também vende muito Mas se eu botar o LTZ Não dura um dia na loja O LT já demora um pouquinho mais Então é uma brincadeira que a gente fez ali Eu comprei o teto de vinil O adesivo na internet E fizemos essa brincadeira Demonstrando com o humor Ah, a gente dá um jeitinho, né? Já que não tem teto solar, pera aí que nós vamos resolver É uma brincadeira que tem um pundinho de verdade No final eu tinha que me tornar invisível O cara queria abrir o teto e não dá Tem outro vídeo muito bacana Que a gente vai ver agora Que é a da Palio Que foi pintada de rolinho Tu acabou de citar aqui Vamos dar uma olhada no vídeo da Palio Pintada de rolinho Acredite se quiser Mas o negócio é o único dono Há mais de 20 anos do mesmo proprietário E o detalhe Não tinha retoque de pintura até então Olha só, estou falando de uma Palio Wicked 2001 E olha o detalhe de tudo isso Preço de bicicleta, zero quilômetro Vem olhar Você que quer puxar Chiba do Paraguai Você que quer fazer mercado nível E o que tu precisar Tem espaço E o que tu precisar tu leva Não perde tempo Por apenas 8,900 Eu entrego essa Palio na tua garagem Então, Bressan Não vai ser por pintura Um câncerzinho de pele ali Mas está resolvido o problema Mas dá jeito que na Bressan Sabe que essa é uma questão Que às vezes a gente escuta muita crítica Porque é os dois lados Trabalhar com humor Fazer toda essa palhaçada que a gente faz É legal Muita gente gosta Porém Tem o outro lado da moeda também Muita gente não gosta E a gente respeita quem não gosta Claro É a tua opinião Mas assim Uma coisa que eu queria deixar claro aqui Eu pintei essa Palio de rolinho Por que eu fiz isso? Conforme vocês viram no vídeo O capô dela estava todo descascado Ela tinha tomado uma chuva de pedra Os dois paralamas tinham que pintar Ou seja De qualquer maneira Já ia precisar ser pintado o capô daquela Palio Eu pintando ou não? Claro Então o que eu fiz? Foi uma brincadeira engraçada Para fazer vocês dar risada Em casa um pouco Mas não prejudiquei o carro Uma parte que estava boa Porque tem gente que pensa assim Ah Sabe o que é um carro velho? Aí o cara Né? Faz o que quer E não é assim Não é dessa maneira Uma vez eu quebrei um farol De um Fiesta também Uma martelada Ali as pessoas me judiaram também Um farol já estava quebrado E o outro estava quebrado o suporte Ou seja De qualquer maneira Eu ia trocar os dois Cara Dei a martelada Quebrei os dois E já tinha encomendado Os dois faróis novos Então eu vendi o carro Para o cliente Na outra semana Chegou pelo Mercado Livre Fui lá na casa dele em Panambi E trocou Está aqui Até falou no vídeo Eu acho Eu vendo para ti E dou os dois faróis novos Fui lá em Panambi E levei os dois faróis novos Para ele estar aqui Os faróis do carro Conforme tinha prometido Claro Então já estava quebrado Então é aquela coisa Claro Vamos dar uma olhadinha No vídeo então Do Fiestinha com o farol novo Dani O que você faz para o homem Não Trocar eu não vou Não? Não Então vamos quebrar esse Igual Olha só Vou te falar uma coisa O Fiesta mais novo Que tu já viu na tua vida Está aqui na versão dele E aí Parafusinho partando Certo? Certo E assim O Fiesta mais novo Como é que surgiu Essa ideia das rifas E cara Nós vamos ver os dois vídeos Agora que eu achei muito legal É a pessoa realizando o sonho É a pessoa emocionada Por realizar o sonho Tu proporcionar isso Para ela Através de um trabalho bacana Como é que surgiu Essa ideia E conta um pouquinho Dessa história das rifas Aí Cara As rifas É uma coisa Que já vem acontecendo Há um bom tempo Né Por outras Outras pessoas Outras empresas Mas eu notei Que Era um lucro Absurdo Em cima de um carro Né Um exemplo O cara rifava Um Civic De 100 mil reais E tinha um milhão De número Pô Um Civic De 100 mil reais E o cara fazer Um milhão De real Precisa isso? Claro que não É muita grana Né Então o que que eu pensei Vai ser uma maneira De eu Vender os meus carros Claro Vender o meu projeto Entendeu? Então um exemplo Eu fiz o Fuscão Itamar Lá Gente Um Fusc Itamar 95 Do padrão Que eu fiz Não custa pouco Me custou Quase 50 mil Tá No meu ver É um carro Quase 60 Tá A variante No meu ver É um carro Que valia 40 Fiz motor Lata Roda Suspensão Tudo interno Só de interno Vai ser 4 mil Né Valia 40 Eu poderia ter colocado Fusca por 100 mil Na Riff E iria vender tudo Em uma semana também Claro Mas cara 100 mil reais Num Fusca Tu não acha que ele é mais? Sim Com certeza Então meu ver 60 Fusca 40 variante O que que eu fiz? 100 mil reais Primeiro prêmio Fusca de 60 Segundo prêmio A variante de 40 Cara não é todo dia Que você vende um Fusca De 60 mil à vista Uma variante De 40 mil à vista Pra mim Logista Não é fácil Vender também Em dinheiro Um carro antigo E automaticamente Eu fazendo a ação Eu vendi eles a dinheiro Cara eu presenteei alguém Com 20 reais Exatamente Vamos dar uma olhadinha Nos vídeos Das duas entregas A emoção das pessoas Ao ir lá Fazendo a ligação Anunciando E a emoção das pessoas Ao receber aquele prêmio Assista que vale a pena aí E aí Eu vou te dar uma olhadinha Momento emocionante, Bressa, né? A emoção da pessoa chegar lá, receber o carro, realizar aquele sonho. Qual a sensação que vocês têm lá ao realizar esses sonhos? Cara, muito melhor do que eu fazer a venda do carro forçada pela ação é ver esse momento. Esse momento é um momento... Cara, não tem como eu descrever aqui pra ti o que a gente sente, sabe? Porque tudo bem, ah, é uma rifa, eu tô ganhando dinheiro, mas a pessoa tá ganhando carro, entende? E é diferente de você vir me comprar um carro. Tu vem me comprar um Cruze na minha loja. Ah, quanto é, Bressa? 60 mil reais. Tá bom, eu vou financiar, ou eu vou te pagar a vista. Tu tava preparado pra aquilo, não tava? Claro. Agora tu imagina que o ganhador da BMW, cara, bota alguns reais, o cara ganha uma moto de 100 mil reais, cara. Quem sabe nunca na vida iria poder ter uma moto de 100 mil reais. Às vezes com 20 reais, 40 reais que ele coloca ali e recebe em casa, mano. Então isso é uma coisa que não tem como te explicar. A emoção, sabe? A alegria que me trazem isso. Essa é a melhor parte da rifa, entende? Claro. Ver quando a pessoa... E eu gosto assim, ó. Quando é alguém que queria aquilo, tá? Porque já fiz ação de pessoas que ganharam carro e colocaram vender, entende? Sim. Fizeram dinheiro através daquilo. Fizeram dinheiro. E não sou contra e nem tô criticando quem fez isso. Claro. Certo? Eu, se eu ganhasse alguma coisa que eu não gostava muito, eu também iria colocar à venda. Agora, a parte que eu mais gosto é quando alguém ganha e que realmente gosta do negócio. Tipo o ganhador de Panambi do Fusca Itamar 95. Cara, aquela ação ali... Tu perguntou até pra ele, né? Qual dos carros tu queria? Ah, eu queria o Fusca. E foi. Cara, ele veio, ele e a esposa dele buscar. Eles me contaram uma história que eles tinham começado alguns meses atrás a guardar dinheiro, tá? Eles tinham um Fusca 83 cinza, certo? Olha só, a mesma cor daquele. E ele me disse, Bressan, tu acredita se quiser. Mas eu já tava guardando dinheiro pro No Encontro em Chapecó botar umas rodas 17, as Twin de Porsche, que é a que tinha no meu Itamarca. E a minha esposa tava guardando dinheiro pra fazer o teto solar. Pá. E o Fusca que eles ganharam era um 95, da mesma cor deles, tá? Porém, já com as rodas que ele queria e com o teto solar que ela queria. Entende? E assim, ó. Um cara que ganhou o Fusca que dá valor pro painel de Porsche que ele tinha de 4 mil. Sim. Pro volante de mil. Pros estribos laterais de 2,5. Pra tampa traseira, pra sinaleira do Fusca mexicano, do Fusca alemão, entende? O orgulho dele de andar com esse Fusca. Andar com aquele Fusca. Porque pra muitas pessoas ia ser apenas mais um Fusca. Exatamente. Pra ele não. Pra ele é o Fusca. Isso é cativante, sabe? Claro, claro. Isso te deixa feliz. Exatamente. E vão ter mais rifas aí, tem mais coisa planejada já. A ideia é não parar, né? Continuar fazendo. Se vocês continuarem me dando credibilidade e confiando no meu trabalho. Cara, pra gente ter ideia, assim, a velocidade que vai. O Gol GTS, né? Eu comecei ali. Deu 11 dias, se não me engano, porque eu não tinha pego o jeito da coisa ainda. A questão do Fusca e da variante foi em 5. A ZX10, a moto foi em 4. A BMW foi em 2 dias, cara. Acabou. 2 dias, acabou. Tu imagina isso? Vender 100 mil reais em 2 dias. Tu já pensou? É muita coisa. É muita coisa. Porque assim, ó. Eu sou pequeno. Tem quase 80 mil seguidor. Mas eu sou pequeno, cara. Claro. Entende? Os caras que trabalham com isso, eles têm 2 milhões de seguidor. Eles têm 800 mil seguidores. Claro. 80 mil não é nada, né? Então, pra ver como a galera confia, acredita. E ver que a gente tá fazendo certo. É a credibilidade do trabalho, né? Credibilidade, cara. A pessoa não vai comprar de qualquer um. A pessoa não vai comprar de quem confia, né? Enfim. E, Bressan, tem uma outra história muito legal, que é a do seu Nelson. Seu Nelson que andou 1.500 quilômetros, né? Vamos dar uma olhadinha no vídeo do seu Nelson aí. Mas você tem coragem, hein, Bressan? Não. Eu não tenho coragem. Eu sou um cara sem coragem, depois que eu conheci o seu Nelson. Deixa eu demonstrar quem que tem coragem. Aqui, seu Nelson. Opa! E aí, Bressan. Beleza, Donê? O Né, você vai. Vou pra Aparecida do Tabuado, Mato Grosso do Sul. Quantos KM? Ah, varia ali pelo Google da 1246, mas pela experiência que eu tenho, derruba da 1480 lá onde eu vou. Dá uma olhada aqui. Mala pronta? O que quiser tem aqui dentro. A quanto mais famosa do Brasil, a Quantum Cor de Corretivo, vai viajar 1.600 KM, tá? Tem uma traia de arreio ali, ó. Vem cá, vem cá. Dá pra chegar lá e comprar o cavalo. Qualquer coisa, terminamos o cavalo, você viaja. Tô levando o arreio, só não tô levando o cavalo aí dentro. Tudo vende, tá? Tudo se vende. Esse vídeo matou a pau, né? Então vamos agora, um recadinho de mais dois patrocinadores nossos. O primeiro deles é o Grupo Alquimia. Quando o assunto é limpeza, é necessário ter cuidado e atenção. Você precisa ter o Grupo Alquimia do seu lado. Essa é uma empresa especializada em limpeza residencial e comercial. Tá precisando daquela faxina na sua casa, aquela faxina na sua empresa. Busque uma empresa que é certificada, tanto na limpeza quanto no pós-obra. Que vai usar os produtos adequados e que não vai te trazer dor de cabeça depois. Limpeza pré e pós-mudança. Restauração e impermeabilização de vidros, pisos e calçadas. O Grupo Alquimia oferece tudo isso pra você. Acesse as redes sociais. Fique por dentro das maiores dicas de limpeza que você vai encontrar na internet. E contrate o serviço de uma empresa que, eu repito, é certificada e garante pra você economia, menos dor de cabeça e toda vantagem de uma empresa de qualidade. Também está conosco a UIDA Energia Solar. Quando a gente fala em energia solar, a gente tem que desidentificar a questão do preço. É possível sim ter qualidade numa empresa séria, numa empresa que oferece garantia e que consegue dar as melhores condições de pagamento pra você. Essa empresa é a UIDA Energia Solar. Ali você consegue contratar uma empresa que é consolidada no mercado. Além disso, falando que assistiu aqui o podcast, você vai conseguir condições exclusivas de parcelamento pro seu sistema de energia solar. Além de muitos benefícios, como projeto personalizado, a equipe própria da UIDA Energia Solar pra instalação. Não é terceirizada a equipe, é própria da empresa, o que lhe dá ainda mais segurança. Monitoramento em tempo real do consumo. Também você vai ter um aplicativo no celular pra poder monitorar o seu consumo. E total garantia em relação ao serviço que você está contratando. Tanto de entrega, quanto de execução, na maior agilidade possível. Realize esse orçamento. Ele é gratuito e você pode entrar em contato com a UIDA Energia Solar através do WhatsApp 519-9676-3061 ou seguindo as redes sociais, arroba UIDA Energia. UIDA é W-E-D-D Energia no Instagram e no Facebook. E aí, Brasão, como é que foi a história do seu Nelson? Conta pra nós. A história do seu Nelson é muito engraçada porque essa Quanto, eu recebi ela numa troca de um carro, né? Que é a Quanto mais famosa do Brasil, né? A Quanto cor de corretivo, né? Porque ela era branca fosca, né? E aí eu fiz aquele vídeo engraçado ali, pintando ela de corretivo, de peruca, pulando, fazendo e acontecendo. Daí a pouco, deu algumas horas, o seu Nelson me liga. Seu Nelson morava em Mato Grosso, né? E aí dava 1.500 quilômetros mais ou menos de Juiz. E ele tinha vindo de lá pra cá pra pegar algumas coisas e levar de volta. Porque ele morava em Juiz, né? E ia voltar pra Mato Grosso. Só que ele ia pagar a frete dessas coisas. Algumas coisas pessoais dele, alguns pertences. A rei de cavalo, ele é bem campeirão, né? Umas rodas de carro que ele não queria vender. Um monte de coisa. Acochoado, travesseiro, coisas de dentro de casa. Troféus, clitinho e tudo mais. Beleza. Ele ia pagar a frete. Aí ele pensou, pô, eu vou gastar 4, 5 mil de frete? Eu vou comprar quanto? E vou vender. Olha a ideia do cara. Então, por isso que eu digo. Tem uma coisa que acontece que tu não acredita, né? Tudo vende, cara. Tudo vende. A hora que ele chegou lá, ele deu uma olhada na quanto. Ele falou, é boa, Bracel? Eu falei, cara, ela tá parada há um bom tempo. O que eu vou te dizer, né? Botei um para-brisa novo pro homem. Ele foi lá, deu uma limpada de carburador e ó... Vai. E chegou bem. Cara, ele chegou bem. Mas a quanto? Chegou custando uns 30 mil pra ele. Teve uns contratempos no caminho, né? Claro, claro. Normal. Um carro mais velhinho. Ficou parado um bom tempo. Andou 1.500 quilômetros. Deu certo. É chão. Chegou, ele chegou. O que importa é que ele chegou. Legal. Bressan, indo agora pro lado da concessionária, enfim, né? Tu também faz compra de carro, né? Tu seguidamente tá anunciando. Quem quer vender seu carro, enfim, paga um pouquinho abaixo da FIP, mas vem fazer negócio comigo e tal. Isso. Quem tiver interesse, enfim, tem que ficar ligado nos teus anúncios. Isso. Pra poder... O que eu faço isso de comprar no particular, né? Eu automaticamente não consigo comprar tão bem como se fosse de uma repassadora, né? Mas o que que eu analiso? De novo falando, a qualidade do veículo, tá? Tu imagina eu ligar, tá? Pra uma localiza de Porto Alegre e dizer, viu? Me manda dois Ford Ka e um HB20. Ou então tu imagina eu ligar pra uma repassadora lá do Piauí. Cara, manda vir esse Civic que tu acabou de mandar o repasse aqui pra mim. Cara, eu não olhei o carro. Claro. O repassador lá, ele tá ganhando mil reais pra vender. Ele quer vender, irmão. O negócio dele é despachar o carro. É, o saída é garante. A qualidade fica pra depois. Tem coisas que você troca. Um amortecedor, um setor, um óleo, um filtro. Isso aí não é problema num carro. A gente troca. Agora, um carro ruim nunca mais vai se tornar um carro bom. Escuta o que eu tô te falando. Um carro ruim, ele vai ser ruim pra sempre. Tu pode botar 50 mil reais em cima. Pra sempre ele vai ser ruim. Ele vai ser aquele carro maquiado. Isso é que nem mulher feia. Ela pode ser ajeitadinha. Eu ia botar um filminho no Instagram agora, filho. Cai no chuveiro, já é. De acordo. Então é assim, né? Então eu prefiro o quê? A margem é menor, tá? Um carro que aqui, a FIP é 40. Eu pago 32. Lá eu pagaria 25. Mas não é a mesma qualidade. Claro. Aqui eu tô vendo com os meus olhos, entendeu? Eu tô analisando, eu tô dando uma volta. Eu consulto leilão. Eu consulto tudo. Já tá emplacado. Rio Grande do Sul. Entendeu? É diferente. E tem a ver com credibilidade. E quem tá comprando, ele tira e pôs esse carro de volta, né? Não vai estar aí falando mal e enfim, né? Vai voltar com o carro. Eu falo ainda, cara. Eu acho... Eu fico triste às vezes com isso. Por quê? As pessoas muitas vezes não entendem que elas estão comprando um carro usado. Sabe? Gente, carro da Bressan Veículos vai dar problema também. As pessoas não entendem isso às vezes, sabe? Elas pensam assim, não, é que o cara revisa tudo, então eu não vou ter problema. Vai ter problema. É ferro. É usado. É carro usado. Os novos têm problema. Eu comprei minha BM zero quilômetro em Passo Fundo. Em Cruz Alto, eu fiquei na estrada. Fiquei meia hora na estrada porque escapou um cabo da embreagem zero quilômetro. Então, o que sobra pra mim? Um carro com 70, 80 mil quilômetros. Entende? Então, é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Ah, não vai dar problema. Vai dar problema. Porém, eu vou resolver o teu problema. É o compromisso com o cliente, né? Eu tenho compromisso contigo. Eu vou te dar garantia. Tu tem a certeza disso. E não é só essa historinha motor e caixa, tá? Se tiver dentro do certo, da realidade, eu não vou te deixar mal. Já voltou cada figura lá, né? Que tinha que dizer não. Até garantia de pneu queriam, cara. Imagina. Como é que eu vou dar garantia de pneu? E também vai do uso do que tá atrás do volante, né? Tudo implica. A suspensão. O cara saiu com a suspensão revisada. De repente, dali três dias, eu volto abatendo. Tu pode pegar um buraco e estourar no amortecedor. Claro. Não tem como dar garantia disso, né? Exatamente. Mas já cansei de dar garantia de um ar-condicionado. Que também poderia dizer, viu, meu amigo, é motor e caixa, né? Claro. Uma garantia de parque elétrica, de várias coisas. Porque eu analiso o quê? Cara, aquele carro ali era o teu sonho. Sim. Tu entendeu? Tu guardou dinheiro, quem sabe, por quanto tempo? Pra poder realizar. Pra poder realizar aquele sonho. Usa pro trabalho, às vezes. Agora tu vai chegar ali, eu fiz todo o meu trabalho pra te deixar satisfeito, e eu te dizer, viu, cara, o ar não faz parte da minha garantia. Cara, gasta mil pila, né? Claro. Gasta mil pila, o cara vai voltar, ele vai te indicar alguém. Entendeu? E sempre indicam, né? Sempre indica, cara. Sempre indica. Certo. Bressan, me diz uma outra coisa. Além da compra de carro que tu faz, quais outros? Tu financia em seis bancos, tu falou, né? Sete bancos. Sete bancos que tu financia lá, o que a pessoa encontra chegando na tua concessionária, chegando lá pra falar contigo com a tua equipe, o que ela pode encontrar, além do bom atendimento, além dessas opções de pagamento, enfim. A parte de bancos, o que eu posso te falar é que a melhor taxa de juiz e região tá na Bressan Veículos. Tu não vai encontrar, tá? Tô falando de todos os bancos. Por quê? Um exemplo, eu vou te usar um exemplo aqui do Banco A. A gente é Platinum. O que que é isso? Existem várias pontuações com o banco. Assim como você tem um score, eu também tenho, eu como lojista tenho um score com o banco. E graças ao nosso bom atendimento, a nós vender bastante, o nosso score com o banco é o melhor que tem. Não tem nenhum mais do que o Platinum, certo? Ou seja, o nosso score é top. O que que envolve isso? É os meus clientes serem bons pagadores, não ficarem devendo. Tudo isso vai influenciando no meu score com a loja. Então se você chegar lá pra financiar 50 mil comigo, a parcela dá 1.200, na loja B pode dar 1.450. Por quê? Porque o meu score com o banco é melhor. Então você financiando comigo, automaticamente você vai pagar menos. Não financiamos somente carros da Bressan Veículos. Ah, você quer financiar um carro de terceiro, né? Tá comprando um carro do teu vizinho, teu parente, teu irmão. Bressan, eu não quero carro teu, eu quero comprar aquele Cruze lá. Ah, só me trazer foto da CNH e documento do carro que eu faço todo o processo pra ti. Em duas horas eu coloco o dinheiro na tua conta sem cobrar um real por isso. Ah, é pegadinha, não vai ganhar nada. Sabe o que que eu ganho? Pra você entender? Crédito com o banco. Meu score aumenta. Quanto mais eu financiar, melhor meu score, melhor pro meu cliente, melhor a taxa de financiamento, mais eu vou vender. Mais vantagem pra quem vai comprar de ti depois. Entendeu? Se eu tenho uma pessoa que eu pago todo mês só pra passar financiamento, eu não tô perdendo nada com isso. Quanto mais financiamento ela passar, melhor, meu score tá melhorando, entendeu? Claro, perfeito. E me diz uma outra coisa, Bressan. Nesse tempo de concessionária, nessa tua vida inteira trabalhando com carro, se tivesse que dar cinco dicas agora pra quem tá comprando um carro, quem tá com dinheiro no banco pensando em comprar o carro, que dicas seriam essas que tu daria pra uma pessoa que tá buscando comprar um carro? Cara, primeiro, aonde você vai comprar? Se você for comprar de um particular, não tem como você prever isso. Mas se for de uma loja, aonde você vai comprar? Tá? Essa pessoa é uma pessoa honesta? É uma pessoa séria? Tem credibilidade? Vai te dar uma garantia? Vai te dar um suporte? Porque não é só a garantia, é várias coisas envolvidas. A gente ali na loja vê cada coisa, sabe? Clientes que vêm ali e eu consulto a placa e o carro tem leilão? Meu Deus, quase cai pra trás. Por quê? Porque comprou e o lojista não falou nada. Isso é contra a lei. Se tem leilão, tem que ser dito. Tem que ser falado. Tem que ter transparência no negócio, entende? Então, cuidar com quem você vai fazer negócio. Segundo ponto. Não se baseie em quilometragem. Dê painel. Por quê? Cara, com 150 pila, eu boto o que tu quiser no painel do teu carro. Quer um carro zero quilômetro? Eu coloco. Não tem problema. Vamos fazer em quilometragem de painel. Sabe a minha BMW zero quilômetro que eu comprei? Ela tem mil quilômetros a 2024. Eu derreti o pneu a pau. Eu cortei giro já. Tomei um temporal, tomei até pedra nela. Se bobear, quebrou farol ou alguma coisa já. De tanta pedra que levou. Tem mil quilômetros daí. Sim. É muito melhor um carro com 150 mil, com 120 mil quilômetros, bem cuidado, na mão de alguém que dá valor e dá manutenção correta, do que alguém, ah, porque era carro de uma mulher. E daí não trocava o óleo? O motor tá... Sempre com o pé na embreagem, entendeu? Então, cuida essa parte aí também de quilometragem. Terceiro. Pegar um carro revisado, um carro com procedência, um carro que não tenha sido batido. Batido não quer dizer não ter retoque de pintura, certo? Que as pessoas chegam lá, ah, eu quero um carro sem retoque de pintura. Cara, isso é quase impossível. Não vou te dizer que é, mas é quase impossível. Claro, alguma coisinha vai ter sempre, né? Não tem como. A gente vive no meio do tendel. Vai me dizer que nunca deu uma rézinha, encostou num pilarzinho, alguma coisa aconteceu, entendeu? Agora, isso não desmerece o carro. Agora, é um carro ruim só porque você retocou um paralama, um capô, porque tinha muito piquezinho de bichinho, de pedrinha. Não, o carro é bom. Não pode ter uma porrada forte. Claro. Agora, um carro que levou uma pancada forte, trocou um teto e tal, nunca mais indireita, meu galo. Certo. E, Bressan, acontece muito do cliente de uma outra concessionária ter algum problema lá e vir ali porque não teve um bom atendimento, porque não teve esse respaldo, essa segurança, essa garantia num outro lugar e vai ali buscando isso de vocês. Muito, 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 muito mais do que vocês imaginam. Muito mesmo. Às vezes, chegam lá com carros que compraram há um mês em outra loja, e não estou falando em Juiz, né? Não estou falando em nenhum componente. No geral. E não tiveram o suporte do lojista e estão ali para trocar comigo, porque sabem que o que eu vou falar é. Entende? Eu sempre brinco nos meus vídeos, né? Hoje eu fiz um vídeo de uma... Hoje não, foi esses dias atrás. Fiz um vídeo de uma Ranger, que a cor era meio-meio, né? Eu disse, é cor de nude, né? Cor de café com leite. E eu ainda disse, nossa, olha que cor mais linda. Tipo, hum, né? Cara, é feio, é feio, tem que ser falado, que é bonito, é bonito, entende? Se é bom, é bom. Se é ruim, é ruim. Não adianta. Então, eu sempre tento trabalhar com a verdade, né? Claro. Ah, o carro está fumando? Cara, lembra um fiatinha branco que eu vendi até para a área indígena lá, né? Uhum. O carro fumaceava? Eu fiz o vídeo como? O Cezinho acelerando e eu com o charuto aqui, ó. O ladinho do carutão. Tá, desculpa. Cara, se o carro fuma, eu vou dizer que não? Claro. O que que aconteceu? Um dia depois, o cara veio e me comprou o carro. Falando a verdade. Claro. Por que que eu vou mentir? Por que que eu vou me incomodar, entende? Sim. Tudo vende. Eu sempre digo, tudo vende. Trabalha com a verdade. Deixa claro para o cara, ó. Tem leilão, mas é um leilão de financeira. Claro. Esses tempos atrás entrou um Golf e GTI para mim, um carro de 150 mil reais. Um carro maravilhoso, perfeito. E é um carro que eu queria rifar e muita gente me pedia. Mas ele tinha um leilão do Santander. Nem era um leilão de carro, assim, ah, um acidente, um sinistro, algo que desmerecesse o carro. Alguém comprou, não pagou e o banco tomou. Certo? Eu não fiz rifa dele. Mas por que, Bressan? Se eu pego e falo numa ação, ó, Golf e GTI, o mais novo do Brasil, com 400 cavalos, rodaram o 19 e tal, só que tem um leilão. Eu não vendo a rifa. Acabou a rifa já. As pessoas existem preconceito contra isso. E eu não falar e na hora de entregar o carro, de dizer, viu, Diogo, só tem que te falar uma coisinha. Tem um leilãozinho aí. Tem um leilãozinho aí, mano. Cara, não é certo. Já saiu de casa louco pra andar no carro e já deu aquela murchada. Então, eu sempre procuro trabalhar com o certo, com o correto. Certo. Bressan, falando de carro ainda, me diz uma coisa. Quais são os carros mais procurados hoje? Tem algum padrão de carro, algum estilo de carro mais procurado hoje? O que as pessoas mais buscam hoje no mercado de carros seminovos? Sabe que um tempo atrás eu poderia te dizer com todas as letras, é Onyx, é Celta, é Focus, é Cruze. Hoje, eu não posso mais te falar, te responder essa pergunta, porque é muito relativo. Eu faço muita permuta com outros lojistas, né? Ah, exclusiva veículos de Santo Ângelo, Paraná, aqui e ali faço muita permuta, né? Trocar carro por carro. Às vezes, não tá vendendo uma coisa na minha loja, não tá vendendo algo na loja do B, a gente troca carro por carro, FIPE na FIPE, um volta por outro, tá tudo certo, né? E não vende aqui, mas lá vende e assim por diante. Cara, eu não tava vendendo Corolla. Imagina, um Corolla 2011 automático, carro que antes não durava um dia na loja. Eu já tive que fazer permuta de Onyx, que eu não vendi. Entende? Eu tô com uma Hilux, que agora até eu ergui ela e tô usando, que eu não tô conseguindo vender uma Hilux, cara. Que é caminhonete assim, automática, caminhonete boa, que era a caminhonete que eu anunciava e vendi. Então, tem os desafios, tem os carros que não vendem, e às vezes tu compra um carro pensando que não vai vender, dali dois dias não tá mais na loja. Mas a busca por semi-novo aumentou bastante, né? Muito, muito mesmo, né? Compensa muito mais pegar um semi-novo, revisadinho, como tu falou, com garantia, do que às vezes comprar um carro novo que já sai perdendo o valor da costura. Com toda certeza, porque o carro zero quilômetro, agora os donos de condicionário vão me matar. Vão ficar bravos. Não, tem o seu lado bom comprar um carro novo também, né? Mas a questão do carro novo, você saiu da porta, você perde 20%, 15%, né? Ah, mas é novo. Ao você comprar um carro com 10 mil quilômetros, no mesmo modelo, praticamente não muda nada daquele carro novo. E essa desvalorização, quem perdeu foi o antigo proprietário, não você. Entendeu? Então, essa parte aí, vale a pena. Se você achar um semi-novo, com uma procedência, uma quilometragem legal, vale a pena sim. Ah, mas antes tu tava falando uma coisa de quilometragem, agora tu tá falando outra. Não, não é isso, né? Sempre um carro com menos quilometragem vai ser melhor. Sempre. A regra é essa. Sim. Mas não se baseia só nisso. Isso que eu quis dizer antes, né? Claro. Ah, não pensa só no painel. Pode ter um critério, mas não um critério absoluto. Exato, isso não é uma regra. Exatamente. Porque assim, ah, eu quero comprar um carro 2011, mas a quilometragem boa é 60 mil quilômetros. Calma. Você precisa entender que cada ano que passa, o carro fica mais velho e o carro tem mais quilometragem. A regra é assim, entendeu? Então, todo ano vai ficar 30, 40, 50 mil quilômetros mais, com maior quilometragem, né? As pessoas têm na cabeça, não, quilometragem boa é 60 mil, é 70 mil. Ah, é? Beleza, mas pra um carro 2019. Não, pra um carro 2010, 2011. Claro. Ah, mas 200 mil quilômetros, meu Deus, é muita quilometragem. Mas faz o cálculo, Ana Ana, quanto que andou. Você entende? O que é estranho, tu pegar um carro 2011, às vezes com 40 mil quilômetros, aí já dá pra dar uma... Aí tu tem que dar uma duvidada. É, exatamente. Devido a essa explosão nas redes sociais, muita venda na região, pessoas de outras cidades procurando, ligando, fazendo negócio contigo. Cara, muita venda na região, muita venda, e assim, é uma coisa que eu sofro muito com isso, sabe? Porque eu não consigo dar conta da demanda. Não consigo. Tem pessoas que ficam brabos comigo, eu peço desculpas aos meus seguidores que muitas vezes eu não respondo, ou só coloco um certinho, ou um coraçãozinho, é ruim isso, né? Pô, o cara vem e me faz um texto, Bressan, sou teu fã, admiro teu trabalho, vou ser inspiração pra mim, pra minha loja. Até concorrendo, não é concorrendo, é parceiro de negócio. Claro. Cara, eu coloco só um certinho lá. Por quê? Porque eu não consigo. Não é que eu não quero, eu não consigo, tu entende? Tamanha demanda. Cara, é 80 mil seguidor, nosso engajamento é muito grande. Cada vídeo que eu lanço, os comentários bombam, cara. Então, no meio de tudo isso, eu preciso filtrar quem é dor de dente, quem tá ali só pra incomodar. Os que querem conversar um pouquinho, né? Fã e tal. Gosta do trabalho, admira e tudo mais. E os que querem realmente comprar. Que é esses que eu preciso dar a primeira atenção, concorda? Claro. Preciso pra quem quer, quer comprar. Depois vem o cara que quer dar uma proseada, só quer dar uma conversada e o dor de dente, eu tenho que dar atenção também, né? Claro. Mas eu tenho que filtrar ele. Então, eu já perdi muita venda por isso, tá? Por não conseguir filtrar. Claro que tô tomando os passos cada vez mais. Hoje eu tenho uma pessoa responsável só pelo Instagram, né? Não sou mais eu que cuido das mensagens, né? Tenho uma pessoa só pra isso. Tamanha demanda pra poder responder todo mundo. Cara, ela só responde o Instagram. Aí ela filtra. Ah, isso é um negócio que o Bressan precisa responder, respeito do carro e tal. Ou passa pra mim, passa pro Cezinha. Financiamento eu já vejo. E vai, sabe, direcionando as mensagens. Eu vou te contar uma história bem rapidinho. Esses dias me chamou um rapaz, tá? De Porto Alegre e queria comprar uma moto. Uma moto grande de 60 mil reais. Bressan, quero comprar essa moto. Ô, irmão, beleza? Me passa. Como é que quer comprar? Eu quero financiar e tal. Me passa o CPF. Cara, ele me passou o CPF e eu nem olhei se aprovava ou não. Mas não porque eu não quis. Na hora, velho. Sei lá, se eu tava na estrada ou tava atendendo. E daí depois tu esquece. Claro. Já chega outro cliente. Daí a pouco ele me chamou. Bressan, conseguiu ver se aprova? Ele, não, não. Não vi, mas logo eu vejo. No outro dia, Bressan, tu viu pra mim? Ah, não vi ainda, mano. Mas já vou ver. No outro dia, no terceiro dia, ele abriu o coração pra mim. Ele disse, Bressan, eu sou teu fã. O meu sonho é comprar uma moto esportiva. Mas antes desse sonho, o meu outro sonho é comprar uma moto esportiva contigo. Ah, cara, aquilo mesmo. Aí pegou no coração. Meu Deus do céu, velho. O que eu tô fazendo? O cara tá quase ajoelhado pra me comprar uma moto? Calma, peraí. Fui lá, eu coloquei o CPF dele e lancei no sistema. Aprovava toda a moto. Cara, CPFs são top, sabe? Tem comércio em Porto Alegre. Disse, mano, é só tu querer. O CPF tá aprovado. Falou, então tô indo aí amanhã. Pegou o ônibus de madrugada. Chegou quatro e meia da manhã aqui em Juiz. Fui buscar ele na rodoviária. Tomamos um cafezão junto. Conversamos. Troquei uma maior ideia. O cara é gente boníssima e o seguinte. Olha o que vem agora. Bressan, você é um personagem na vida da minha família. Como assim, irmão? A minha filha de quatro anos acorda todo dia e eu preciso abrir o vídeo do tio da peruca. Já pensou, cara? Então o carinho que as pessoas têm pela gente, sabe? É bem como ele disse. É um personagem que a gente cria na vida das pessoas, das crianças também. O tio da peruca. Então é algo fantástico, né? Infelizmente, pela demanda, às vezes a gente consegue, não consegue filtrar tudo isso, né? Claro. Eu tava agendando a entrevista contigo e tu me mandou alguns vídeos, né? Pra mim dar uma olhadinha. Eu já acompanhava, mas tu me mandou alguns vídeos, né? E tava com a minha família em casa. Parei o celular na TV e a gente começou a assistir. Cara, a minha filha ficou a noite inteira dando risada assistindo, cara. É. Todo mundo assiste e gosta dos vídeos. E um outro serviço que tu faz é trazer o amor de volta, né? Tem o vídeo da Han aí que traz o amor de volta. E um dia traz de volta. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Cezinha, esse cachorro sem vergonha não tá aqui? Não tá, não tá. Daqui a pouco ele chega. Eu quero ele. Eu vou pegar ele. Vai ver o quê? O que ele tá fazendo aqui? Eu vim ver você. Eu não te falei que já acabou tudo de ter você? Mas eu te amo tanto, meu amor. Já acabou que era pra acontecer. Não acabou não. Eu amo. Me ama mesmo. Amo. Amo. Eu prometo pra você. Esse negócio aqui. faz o teu amor de volta em apenas alguns minutos. Não perde tempo. Corre que eu vou te ajudar. E aí, mais um vídeo legal, mais um vídeo divertido. E aí, chegando mais pro final do podcast, vai dando aquela fome. E é hora de pensar na melhor pizzaria da cidade. E qual é essa pizzaria? Todo mundo sabe. É o sabor da serra pizzaria. No sabor da serra, todos os ambientes foram pensados pra que o cliente consiga viver momentos únicos e inesquecíveis. São ambientes personalizados, acolhedores, que dão vida a todas as experiências e fazem o cliente se transportar para um passado repleto de histórias. Um atendimento que é muito humanizado e, é claro, a melhor pizza da cidade. Os melhores sabores, o melhor atendimento você encontra no sabor da serra pizzaria. Um lugar para você viver momentos inesquecíveis. Também está junto conosco o CTK Ijuí, o maior clube de tiro da região, agora inaugurando em março a primeira arena arsoft da região. CTK Ijuí é um clube de tiro que proporciona pra você um atendimento diferenciado, pista de tiro coberta. E vem se destacando, sendo uma referência pra Ijuí como o maior clube de tiro da região. No CTK você encontra um ambiente social convidativo, agora com a pista de arsoft que vai ser inaugurada no mês de março. Além de pistas de tiro ampla, coberta, instrutores qualificados e o melhor ambiente pra você poder praticar. Além de venda e comercialização de armas, de fogo, munição e equipamentos a preço justo e com garantia. Então, se você pensa em entrar no mundo do tiro, procure o maior e melhor clube de tiro da região, que é o CTK Ijuí. Traz o amor de volta, então. Cara, eu fico impressionado da criatividade desses vídeos, cara. De onde é que saem essas ideias e como que é o engajamento. Todo vídeo dá engajamento, uns dão, uns não dão. Fala um pouquinho sobre isso, como é que saem essas ideias e sobre o engajamento desses vídeos. Cara, as ideias é uma coisa meio louca, sabe? Na verdade, tudo é louco, né? Mas a ideia é mais louca ainda. Porque é algo que a gente não pensa. As pessoas acham até... Ah, tá de brincadeira comigo, né? O cara tem que estar lá escrevendo o que vai fazer, porque é uma coisa... Não é profissional, mas é bem produzida, né? É uma coisa que dá resultado. Mas é uma coisa que eu não penso muito, sabe? É uma coisa que sai natural. Um exemplo, uma vez eu pulei em cima do teto de um gol, amassou tudo o teto do gol. Virou uma piscina o teto. O cara abaixou todo o teto. O Cezinha nem sabia que eu ia pular. Ele só... Eu falei, filma, eu tava de peruca. Eu vim correndo, dei um bico, saltei em cima do teto. Eu nem sabia que ia amassar o teto, né? O cara já pudeu o capô, desceu. E daí ele começa a rir, porque é uma coisa natural, né? E deu, meu Deus, Cezinha, mostra esse teto aqui tudo amassado. Eu falei, mas ó, martelinho de ouro, eu vou te dar do teto. Fica tranquilo, é uma coisa que é natural, entende? Tipo, agora eu fiz da Hilux. Uma Hilux que eu ergui. Ah, que tu pode rolar por baixo, cabe uma escada dentro, já sai rolando por baixo da caminhoneta. E não é pra um lado, pra outro. Você que tá precisando se esconder da tua sogra. Quando ela vem, tu já sai rolando por baixo da caminhoneta. É uma coisa que sai natural, entende? Agora você falou ali do engajamento. Ah, todo vídeo dá? Não. E o mais engraçado, sabe o que que é? É que geralmente os vídeos que eu trabalho muito em cima de produção, pensando o que que eu vou fazer, não dá engajamento. Próprio esse da Huck que você falou, ficou um vídeo legal, né? Sim. Ficou engraçado. Mas é um vídeo que eu me organizei demais pra ele. Eu pensei muito, como é que eu vou fazer, tive que fazer vários cortes no vídeo, isso e aquilo. Cara, acho que tem 50, 60 mil visualizações, sabe? Aí eu pego o vídeo da Quanto, um exemplo, da Quanto Correio Corretivo. É um vídeo que tem 2 milhões de visualizações. Eu do nada andando de moto, que sábado é tarde, ninguém me acha, né? É andando de moto, é a minha paixão. Então, eu andando de moto, olha que os negócios lá de passar veneno, que tem as rodas altas. Cara, vou cruzar por baixo. Mas eu tava sozinho na moto, pensando, mas eu não vou cruzar por baixo, não pode. Não, mas eu vou. Ganquei o celular, filmei, passei por baixo, me olhei no vídeo. Cara, deu quase 3 milhões de visualizações. E quem nunca teve vontade de fazer isso? Quem nunca? Fala pra mim, vai ser sincero. Eu quero que você seja sincero comigo. Quem nunca? As pessoas sempre me marcam, né? Acho o tatuazão lá, o gafanhotão já mete. Ô, Bressan, que vontade. Só falta coragem. Dá vontade, falta coragem. E, Bressan, uma outra coisa bacana de falar também, é que tem os dois lados, né? Tem o lado do humor, que claro, é pra chamar atenção, é pra gerar audiência e tudo mais. Mas tem todo um lado sério. É uma balança que você tem que colocar, né? Cara, isso eu tenho que equilibrar muito, né? O equilíbrio tem que ser fundamental, de uma cozinária séria, mas que tem o humor pra chamar atenção e pra gerar engajamento. Eu sempre fui meio loucão, assim, né? Sempre. Sempre gostei de brincadeira com os meus amigos, sempre fui uma pessoa divertida, uma pessoa de fazer os outros dar risada, pegar no pé, fazer pegadinha, aprontar. Sempre essa foi a minha pessoa. Então, quando chegou o momento da loja, que eu vi que eu coloquei uma peruca e começou a dar mais visualizações de vídeo, eu pensei, pô, eu vou ganhar seguidor, automaticamente eu vou ganhar venda, né? Mas também tem o outro lado. Será que você me dá credibilidade? Será que você... Ah, tu aceita a minha brincadeira, mas na hora do vamos ver, na hora de comprar. Pô, aquele carro lá, aquele cara pulando em cima do teto do carro. Ah, eu cortei um aparatinho, né, velho? Torei o teto do aparatinho fora, né? Ah, o cara pintando o carro de rolinho, quebrando o farol com o martelo. Será que é um cara que a hora que eu precisar vai me dar o suporte? Será que ele é um cara que na hora que precisa falar sério, ele fala sério? Precisa ter equilíbrio, né? Claro. Então, ah, é, é, loucão, estoura pneu de moto, corta, giro, empina, faz, acontece? Sim. Mas na hora de falar sério, é falar sério. Entendeu? Na hora de revisar o carro, é revisar carro. Na hora de dar garantia, é dar garantia. Na hora de fazer o meu trabalho acontecer, tu pode ter certeza que tu vai ter o melhor atendimento e o cara que vai estar do teu lado, porque deve é. Claro, tem o personagem que é o cara da peruca que faz aquela loucura toda lá, mas junto tem uma equipe, tem um profissional que entende, que é apaixonado desde criança, desde a infância por carro, e que dá todo esse suporte. Cara, e assim, eu sempre vejo a compra do carro, é um sonho realizado, né? É um esforço. Casa e carro, todo mundo sempre sonhou, e desde o pequeno que tem. Cara, eu pra mim é só vender mais um carro, mas pra ti não. Tu se organizou a tua vida pra isso, quem sabe, entendeu? Claro. Tem gente que, ah, foi lá e comprou um carro, ó, pá, comprei mais um carro. Esse cara já tá estabilizado na vida. Agora, aquele camarada lá que chegou lá e passou a vida guardando as moedas, fazendo uma continha lá, uma poupança, guardando, e deu chegar e... Ah, não, meu. É realizar o sonho, né? Claro. Hoje, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, que as pessoas em volta, elas estão preocupadas com o quê? Com o dinheiro. É o entrar na minha conta. Depois disso, tu pode cuidar. Às vezes tu chega num lugar, tu compra, o cara te trata de uma maneira. Uhum. Depois disso, é de outra. Esses tempos atrás, chegou uma moça com 16 anos de idade, tá? Tem um vídeo no meu Reels. 16 anos de idade, ela nem carteira tem. Ela chegou, moça, posso tirar uma foto lá da Porsche? Meu sonho, tirar uma foto. E é claro que você pode. Você vai entrar lá dentro da Porsche. Cara, quando ela entrou, ela começou a chorar. Aí aquilo já me tocou o coração. Você, ó, vamos dar uma volta com essa Porsche? Não. Jura? Juro. Vamos dar uma volta? Juro. Cara, é uma Porsche de 300 mil, né? Botei ela do lado. Vamos dar uma volta na cidade. Falei, tu sabe dirigir? Não, moça, eu tenho 16 anos. Então, hoje tu vai aprender a dirigir dentro de uma Porsche. Pá. Cara, levei numa rua, linha reta. Tem uns vídeos no meu Instagram. Uhum. Botei ela no volante. Ela não sabia o que era freio, que era o acelerador. Botei o bancão todo pra frente. Sentei do lado. Botei no D. Falei, ó. Quando eu te falar pra você pisar no pedal do meio, você pisa. No acelerador, você pisa. A moça foi lá. Só em linha reta. 16 anos de idade. Tu acha que um dia ela vai esquecer disso? Nunca mais. Nunca mais. Tu entendeu? O que eu perdi com isso? Nada, cara. E eu não faço isso pra ganhar engajamento e nem seguidor. Pode ter certeza disso. Cara, tudo que a gente puder fazer, que estiver no nosso alcance. Tendo custo gasto ou não. Pra ver o próximo feliz. Bem. Tem que fazer, cara. Uma hora vem. A lei do retorno. Ela volta. Reforçando a rede social pra quem quer assistir esse e outros vídeos do teu trabalho. Enfim. Arroba Bressan Veículos e Juiz. Segue lá. Perfeito. Bressan, antes de nós finalizar, queria que tu falasse um pouquinho sobre os desafios de ser empreendedor hoje, né? Então, tu teve um sonho. Trabalhou com carro a tua vida inteira. Mas até o ponto de tu ter a coragem de investir. De tu ter a coragem de montar um negócio próprio. De ter a criatividade de fazer o negócio rodar de um jeito que te deixe mais apaixonado por aquilo que tu tá fazendo. Como que funciona e quais foram essas dificuldades? O que tu pode dizer pra quem tem um sonho que nem tu teve um dia? De ter uma empresa legal, bacana. Fazer o que ama, do jeito que ama. Qual o conselho que tu dá, enfim, pra uma pessoa que tá buscando realizar esses sonhos e que quer chegar onde tu chegou hoje? Nem tudo que brilha é ouro. E a grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a tua. Sempre vai ser mais verde que a tua. Ou seja, é fácil tu olhar pro outro e dizer Ah, aquele tá bem. Ih, tá vendendo bem. Ó, tá fazendo ação, tá fazendo rifa. A coisa não é fácil. É puxado. Eu acordo cinco da manhã, vou dormir meia-noite. Eu chego em casa, respondendo as mensagens que não consegui durante o dia. Cansei já de perder noites de sono por causa de garantia. E não por não ter a condição de te pagar uma garantia. Mas por pensar que, cara, tu veio lá, tu me comprou um carro de setenta mil reais pra ir pra praia. Eu revisei todo esse carro, fiz toda a minha parte. Tu chegou lá em vacaria. E o carro quebrou. E agora tu tá de a pé. Vendi esses dias uma saveira pra uma cliente. Cara, ela não conseguia andar com a caminhonete. Só dando problema. Uma caminhonete de setenta e cinco mil reais. Financiou. Tinha parcela pra pagar. Eu nunca deixei meus clientes maus, entende? Então eu tive que pegar o carro pra consertar e eu dei uma meriva pra ela andar no final de semana. Que é o único carro que eu tinha. Sem ar-condicionado, sem nada. Cara, aquilo me doeu tanto. Dei vontade de chorar. Por quê? Pô. Ela foi lá, comprou um carro, ela paga a parcela e na hora do aproveitar... É uma expectativa, né? É um desafio. É uma coisa que não tem culpado pra isso. Mas a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar. Então essas coisas assim, a gente tem que enfrentar dia a dia. A garantia é uma coisa que me tira o sossego. Porque eu já reviso pra não ter garantia. Eu já gasto trinta mil reais em peça por mês pra não ter garantia. Quinze mil reais de mecânico por mês pra não ter garantia. Pra você vir me comprar e não precisar me voltar pra falar de garantia. E mesmo assim dá. Acaba acontecendo. Acaba acontecendo. E é uma coisa que me incomoda. Mas que tá fora do meu alcance resolver. Claro. Bressan, finalizando, teu comercial, quem quer te procurar, enfim, serviço que tu oferece. Como as pessoas podem te procurar pra realizar sonhos, comprar carro, enfim. Utiliza o finalzinho do programa aí pra te poder divulgar o teu negócio. Galera, Instagram, arroba Bressan Veículos e Juiz, né? Porém, às vezes eu posso não te responder lá. Ou não te responder da maneira que você merece. Te peço desculpa. Mas devido à demanda, eu não consigo ser diferente. WhatsApp sempre é melhor. Porque eu consigo me organizar melhor com o WhatsApp, né? E o melhor de tudo, vai na loja tomar um café comigo. Entendeu? Tem muita gente que faz isso. Cara, tem gente que é legal que tem gente de outras cidades. Um cara veio ontem de São Borja. Ia ir pra praia. São Borja, ele entrou dentro da cidade. E foi lá fazer uma foto comigo. Cara, isso é muito legal, sabe? Isso não tem preço que pague, sabe? É muito show. Então, ah, você quer um atendimento melhor? Você quer que a gente veja na hora o teu negócio? Cara, vai na loja. Que aí eu consigo te dar todo o suporte, entende? Aí eu não tenho como fugir de ti. Claro. Pelo WhatsApp fica um pouco mais difícil. Às vezes, é muita conversa, muita mensagem pra responder. E tem essa parte dos vídeos também. Muita gente acha, ah, mas o cara tá lá andando de fuca, com uma máscara na cabeça pra fora o teto solar, tá lá brincando em vez de me atender. Esse vídeo é importante pra minha página. É esse vídeo que me dá engajamento. Claro. É esse vídeo que me dá seguidor. Tem muita gente que tá dentro da página que não quer saber de comprar carro. Quer saber de dar risada. Que não espalhaçada que eu faço. Mas ela é pouco quando pensa em comprar carro, vai lembrar daquilo. Entendeu? Então, automaticamente, esses vídeos são importantes. E eu não posso, e eu não vou, parar de fazer. É marca, né? Tu criou uma marca focada na credibilidade, focada no humor, e isso que é o sucesso do teu negócio. É isso aí. Bressão, parabéns. Mais uma vez, obrigado por tu ter vindo aqui. Aceito o desafio de vir aqui. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Isso foi um momento de conversa, de muita informação sobre carro, mas de muito humor também, como é característica do teu negócio. Obrigado por tudo. A gente te agradece. E eu, de coração, agradeço muito também a oportunidade por ter lembrado de mim, né? De convidar pra essa conversa aí. Foi muito bom. E também pras pessoas saberem um pouquinho mais da nossa história, né? Obrigado. Valeu mesmo. Chegamos, então, ao final do primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast. O nosso papo é... Agradecer a parceria do Senac, Márcio Ótica e Joalheria, Ui da Energia Solar, Grupo Alquimia, CTK Ijuí e Pizzaria Sabor da Serra, nossos apoiadores dessa segunda temporada. E você, que quer ver a sua marca aliada a um produto de qualidade, de ampla divulgação e audiência em Juí e em toda a região, entre em contato com a gente pelas redes sociais, que vai ser um prazer contar com mais apoiadores. A gente não quer ter muitos apoiadores, mas a gente quer ter qualidade em todos os apoiadores que vêm a trabalhar junto com a gente aqui. Então, tem algumas cotas de patrocínio ainda disponíveis. Se você tem interesse, quer aliar a sua empresa, suas promoções, quer aliar a sua marca, um produto de qualidade com credibilidade, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer enviar uma proposta, fazer uma visita e ter a tua empresa divulgada aqui no nosso podcast. Um grande abraço para todos, agradecemos a audiência mais uma vez de todos e semana que vem a gente volta com mais uma entrevista aqui no nosso Papo É. O nosso programa é patrocinado por SENAC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, Márcio, Ótica e Joalheria. Aqui você encontra qualidade e confiança. UIDA Energia Solar Adquira o seu sistema a preço justo. Grupo Alquimia Qualidade, cuidado e atenção no pós-obra. CETEKAIJUI O maior clube de tiro da região agora com a arena Arsoft. Sabor da Serra Pizzaria Um lugar para viver momentos inesquecíveis. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.